Beleza galera, a Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Porque hoje nós vamos aprender uma música muito legal A música Feliz da Vida, do Dudu Nobre, bora! A música Feliz da Vida 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 Lá menor Usaremos também esse shape aqui do Lá menor, tá? E o Ré com a sétima Gostaria só de fazer uma observação Que nós vamos utilizar a aproximação cromática do Fá sustenido para o Sol Mesmo desenho, tá? E depois do Sol sustenido menor para o Lá menor Tá? Aí aqui eu passei o Ré com a sétima, né? Eu aproveitei a deixa e fiz o Si bemol diminuto nesse mesmo shape Só que uma casinha na frente Beleza? Vai ficar bem simples para todo mundo conseguir acompanhar E eu utilizo, na verdade, na maioria do tempo, né? O quadradinho de Sol maior Sol maior, Mi com a sétima Lá menor E Ré com a sétima O que aparece de diferente mais lá na frente Também é a outra aproximação cromática, né? Que ele faz o Fá com a sétima E o Mi com a sétima, né? Só isso Bem tranquilinho de tocar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.